O sorteio especial de agosto da nota fiscal gaúcha ocorreu no Parque de Exposições Assis Brasil durante a 36ª Expo Inter. O programa estimula a educação fiscal, combate a sonegação e promove a cidadania, conforme explica o secretário da Fazenda, Odir Tonolier. Esse é um programa da cidadania, é um cidadão participando da administração do Estado, nos ajudando a fiscalizar aqueles contribuintes, também a proteger aqueles contribuintes que sempre dão a nota para os seus fregueses, nós não podemos conviver com uma concorrência desleal. Após sortear os vencedores do superprêmio de agosto no valor de 500 mil reais e dos premiados nas demais faixas contempladas, o governador Tarso Genro recebeu o corpo consular e autoridades de países que participam da Expo Inter. O evento ocorreu na Casa Branca do Parque. Nesta edição da feira, o Uruguai é o país homenageado. O Uruguai é uma continuidade territorial do Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Sul é uma continuidade territorial do Uruguai. E resguardadas as questões relacionadas com o direito internacional, da soberania de cada região e cada país, nós identificamos o futuro do nosso Estado também com o futuro do povo uruguaio, que nós temos laços históricos, afetivos e culturais extraordinários.